Uma outra pergunta que pode esbarrar aí no seu caminho é What is your marital status? Ok? Qual é o seu estado civil? Você é casado, você é solteira? Então, let's repeat. What is your marital status? Very good! Aqui na Inglaterra, você pode ouvir pessoas falando What is your marital status? Repeat. What is your marital status? Very good! Gente, como eu já morei nos Estados Unidos, como eu moro na Inglaterra, como eu já morei em diversos países, então, sempre que tiver uma diferença assim, que eu posso explicar, eu explico para os alunos em relação ao inglês americano e o britânico. Ok? No caso aqui, a Maria, ela é solteira. Então, ela vai falar I'm single. Repeat. I'm single. Very good! E aí, eu te encorajo a você ver outros estados civis, divorciado, viúvo, viúva, ok? Agora, por exemplo, se você tiver isso no formulário, vai estar geralmente com o seu estado civil. Vai estar assim, ok? Nessa mais formal. Agora, se tiver um papo com alguém, que está te fazendo algumas perguntas pessoais, a pessoa pode, às vezes, perguntar Are you married? Você é casado? Married serve para casado e casada, tá? Let's repeat. Are you married? Very good! Aí, você vai falar Yes, I am. I'm not. Oh, yes. No. Poderia falar Are you single? Repeat. Are you single? Very good! Que é você solteiro, solteira. Agora, dependendo de quem estiver fazendo essas perguntas pessoais para você, se não é uma entrevista, se você está conhecendo alguém ali, pode ser que a pessoa estiver interessada, né? Mais informações sobre você. Ou também é um amigo, amiga, alguém que está te conhecendo, pode falar Do you have a boyfriend? Ou do you have a girlfriend? Você tem namorado? Você tem namorado? Porque eles perguntam Você é casado? Você fala, não. Tá, então, mas você tem namorado? Namorada? Então, vamos ver, ó. Se for namorado, Do you have a boyfriend? Repeat. Do you have a boyfriend? Very good! Se a pessoa quiser perguntar Se você tem namorada, Do you have a girlfriend? Very good! Lembrando que esse vídeo, eu estou cobrindo aí, eu acho que dá mais de 40 perguntas e respostas, né? Tanto faz se você estiver em uma entrevista de trabalho, preenchendo um formulário no exterior, sobre os seus dados pessoais, ou conversando com alguém. Então, eu estou colocando perguntas que cobrem todas essas situações, ok? Agora, vamos supor que você, a pessoa perguntou Você é casado? Você falou que sim. Uma pergunta também que pode acontecer é How long have been married? Very good! Que é por quantos anos você é casado, tá? No caso da Maria, ela é solteira. O nosso avatar, aquela figura que a gente colocou aqui, fictícia, para responder. Mas, se você, por exemplo, Ah, eu sou casada há 10 anos, você poderia falar, em vez de você falar todinha, Eu estou casada por tantos anos, você pode falar For 10 years, ok? Você pode responder direto. Ou você pode falar o ano, tipo assim, Since 2010? Desde 2010? Ok? Mas, daí, como a gente não sabe, ok? Se você é casado, se não, então, a explicação você já tem, como essa pergunta, a pronúncia dela, e como você vai responder. Vamos lá agora. Uma outra pergunta também é Do you have kids? Você tem filhos? Gente, no caso, filho é son, e filha é daughter, tá? Como tem essa daughter, son, então, eles não perguntam filho e filha, eles perguntam ou kids, ou children, ok? Se você tem criança, você já sabe que é filhos. Então, Let's repeat. Do you have kids? Very good. Ou, Do you have children? Very good. Vamos supor que você tivesse um filho e uma filha. Então, eu estou colocando já para você treinar filho e filha. Oh, yes, I have a son and a daughter. Então, sim, eu tenho um filho e uma filha. Repeat. Oh, yes, I have a son and a daughter. Very good. Very good. E aí